E é o cardidorelismo que vai mudar a internet Mate caro no trap, mate caro no trap E é o cardidorelismo que agita os moleques Mate caro no trap, mate caro no trap Mate ele carai, mate ele carai Cê é metrô carai, bom bom, bom bom, rá Cardidorelismo, mano, vai mudar a internet Mas sabe que eu vou chegando nesse freeze E comigo cê não compete porque mano Vou provando o que eu faço Um freestyle que é bem mais vagabundo Orelismo tá mudando a internet Rimas do Oliveira tá mudando sua visão de mundo Então meu mano, você tá ligado Que eu tô chegando matando esse cara Porque meu mano, eu encaixo no beat Provo, sua rima não sei que para O filme make é que tá do lado Sabe mano, você não passa de um canalha Temos que fazer o making of Tu sendo zoado até antes da batalha Então meu mano, já pode pá Que eu vou chegando, sabe agora Você não coincide, eu não sou o diretor Essa batalha é nós que dirige Então meu mano, sabe, vou chegando Sabe que agora você não mandou bem Porque freestyle, meu mano Certeza que você não tem Você fala que eu o melhor da geração Puta hipocrisia Eu acho meu parceiro que o seu verso Nunca foi de ideologia Sabe por que nesse mesmo verso Você não tá desenvolvendo Sabe por que eu nunca me achei Porque há cinco anos atrás A prepotifera é menos Beleza? Eu só fui explicar a destreza Sua tristeza Mas tá tranquilo meu parceiro Que você tá achando que você Vai ser vídeo de sobremesa Mas peraí Você não entende que eu tô no meu plano Periferia Você tem que entender Oliveira Que cinco anos não são cinco dias Eu tô tranquilo Pra fazer tudo aquilo Que eu sobrevivi Tudo aquilo que eu vi E certeza faça que eu vivi Mas as vivências meu parceiro Eu mesmo faço E no final das contas Eu mato o Coringa parceiro Porque na batalha Você paga só de palhaço Barulho pra batalha Barulho pra batalha Começando por quem terminou Quem acha que o Caiozinho Foi esperar o barulho E mão pra cima Oliveira Jurados Oliveira primeiro round Quem volta Caiozinho volta Ele te atacou Você vai deixar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar É que ele te atucou Então tu vai fazer o que Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vendo um Uou 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 3 2 1 A sorrima tá no hack É por isso que é o enfeite Aí é meu parceiro Você nem de hack Nem de macete Vem a de mim Faço tudo aquilo Sou Caiozinho Mano Já faz um tempo que eu tô por aqui Já faz um tempo Respeito MC Já você é diferente Por isso meu parceiro Eu quebro suas pernas Não foi nem muito inteligente Tu cora outras quebradas E cria as regras Não é não? Você quer ser dono do hip hop Por ibope É por isso parceiro Se fosse vingadores Mano Esse mano é loque Certeza meu parceiro Que agora meu mano Eu te derrubo do topo Você é loque Caso ideia de louco Não é não? E eu vim no Charlie Brown Fumando brau Certeza passa que eu faço Meu mano Porque meu freestyle Aqui é anormal Já o seu é diferente Parceiro Porque eu sou inteligente Ligeiro É por isso meu mano Que eu roubo o freestyleiro Da próxima vez Da próxima vez eu não vou Caralho Da próxima vez eu não crio minha regra Meu mano Sabe faço o que você nunca faria Colo na outra quebrada E vou deixar nego falar papo de homofobia Então meu mano Cinco horas não é cinco minutos Sabe que é conteúdo Mas em cinco minutos de batalha Acabou esse tempo tudo Então meu mano Você falou que eu me acho melhor que os outros Sabe meu mano Que eu vou te matando Vou provando que você é um escroto É desse jeito meu mano Eu não quero rir a regra Eu não quero mandar Tá ligado que eu vou chegando no freestyle Que só pra te matar Você falou que eu sou sobremesa Sabe que essa é minha certeza Mas você treme e você fica calado Quando eu coloco as cartas sobre a mesa Então mano Eu vou te matando Você não aguenta Sabe nem é uma moto Uma carta vê uma caveira Noutra carta vê a sua foto Então mano Eu vou te matando Descoberto carta de tarô Eu matei esse cara sem caô Cala a boca arrombada Eu sou o novo dono do metrô Barulho pra botana Barulho pra botana Comecei por quem tem mão Que acha que o dono do metrô Espera o barulho pra pra cima Caiozinho Caiozinho Oliveira Jurado Oliveira Próxima fase Muito barulho pro Caiozinho Boa 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 Boa